Bom, e hoje a gente vai contar a história de um professor deficiente visual, como eu disse, que conseguiu vencer as suas limitações e se tornou um professor universitário com título de livre docência. Pra quem não sabe, é um título que está acima do doutorado. Ou seja, ele chegou muito longe e tem muita coisa boa pra ensinar pra todos. Vamos acompanhar juntos essa história sensacional que vem de Ilha Solteira. Vamos lá! Seja em conversa com os alunos ou passando o conteúdo na lousa, a deficiência visual de Éder, de 45 anos de idade, muitas vezes passa despercebida. O professor universitário é da cidade de Lençóis Paulistas e dá aulas de física na Unesp, Universidade Estadual Paulista de Ilha Solteira. A perda da visão começou quando ele tinha 9 anos, o que trouxe dificuldades no aprendizado escolar. Eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença que degenera a retina que está no fundo do olho, uma tela que está no fundo do olho. Eu comecei a perder a visão aos 9 anos, então eu passei durante a minha vida, tenho 45 anos hoje, pelo estágio de baixa visão, a partir dos 9 anos. E cheguei à condição de pessoa cega aos 39, 37, 39 anos. Eu tive muitas dificuldades. Por exemplo, no primeiro colegial, eu tinha muitas dificuldades, me sentava no fundo da sala de aula, com muitas notas baixas, era um aluno desacreditado. O menino, que na escola se sentava no fundão, foi estimulado por uma pessoa especial a ir para a frente. Pouca gente acreditava, mas o destino dele era ser professor. Um professor de matemática da cidade de Lençóis Paulista, minha cidade natal, chamado Edevar Moreto, me vendo triste e dormindo no fundo da sala de aula, me buscou, bateu nos meus ombros e disse, menino, você tem potencial. Me pegou pelas mãos, me levou para a primeira carteira e começou a ensinar trigonometria. E foi a matemática, no caso a trigonometria, uma área da matemática que me incluiu na categoria pessoa. Primeiro foi o curso de física. O curso de física, para mim, foi um grande desafio, porque eu me apaixonei pela física. Mais do que pela física, pela docência em física. Então eu fui prestar o vestibular em 1991, para o curso de física na Unesp de Bauru. E então eu vislumbrava que o sonho de me tornar docente de física, professor de física, me tornar Edevar Moreto, estava só há quatro anos. Depois eu não me satisfiz apenas em ser docente de física. Eu queria mais. Então eu fui fazer o mestrado, estudar como que se ensina, como pessoas com deficiência visual aprendem física. Fiz isso no mestrado, no doutorado. Tornei-me docente aqui da Unesp de Ilha Solteira em 2006. E eu queria mais. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais na carreira profissional. Eu percebi que o desafio, eu percebi que lidar com as dificuldades, superar as dificuldades é o que me motiva a cada dia. Então eu fui atrás da livre docência, que é uma titulação acima do doutorado. Éder gostaria de ver mais pessoas que têm deficiência alcançando objetivos como ele. Mas a exclusão ainda é um problema a ser enfrentado. Eu gostaria de ser mais uma pessoa cega a chegar à livre docência. Infelizmente eu não sou. Eu sou um caso raro. E isso reflete uma situação social da pessoa cega na sociedade. Eu gostaria que as pessoas cegas estivessem inseridas, incluídas em todos os setores da sociedade no nosso país. Infelizmente isso não é assim. Eu luto para que as pessoas cegas possam estar colocadas nas mais variadas condições de trabalho. Na universidade, nas indústrias, na docência. E não apenas isoladas dentro das suas casas e das escolas para as pessoas cegas. Que fazem um papel muito bonito. Mas as pessoas cegas têm que estar na rua, andando, viajando para o Canadá, como eu fiz agora em janeiro. Ou seja, vivendo, amando, casando, se divorciando. Fazendo todas as coisas que qualquer pessoa possa fazer. Sendo seres humanos como são. E agora vamos continuar mostrando a história de superação do Herder, que é deficiente visual. A nossa equipe de reportagem mostra agora um outro lado do professor universitário. O Herder também é envolvido em outras áreas relacionadas ao esporte e à cultura. Vamos ver? Dar aulas em uma universidade não foi o único desafio que Herder superou. Apesar da deficiência visual, ele sempre quis ir mais além. O professor que se destaca na sala de aula também se preocupa em fazer atividade física. Cada treinamento é sinônimo de superação. Éder, como que o esporte entrou na sua vida? O esporte entrou na minha adolescência, através da escola. Eu jogava basquete, eu não me dei bem no basquete. Eu tinha baixa visão à época, com 12, 13 anos. E eu fui levado para o atletismo, onde eu não precisava arremessar a bola na cesta. E eu só precisava correr e pular. E a época ainda com baixa visão, porque eu fui perdendo a visão ao longo do tempo. Eu me dei bem na época nos 60 metros, depois 75 metros e depois 100 e 200 metros. Eu corria, me dava muito bem, fui muito feliz. Ganhei muitas medalhas na minha cidade, em Lançóis Paulista. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa de atletismo. Eu acho que o esporte, ele afasta o jovem das drogas, porque você corre na pista de atletismo, você está na quadra e você está correndo na pista e não da polícia. E isso foi muito importante para mim. A Weather tem uma rotina aqui durante a semana. Se propõe a fazer os exercícios aeróbicos. Tem uma rotina aqui de uma hora cada vez que ele vem, 3 a 4 vezes por semana. Então a gente desenvolve as atividades aeróbicas, no elíptico, nas bicicletas, na esteira. Ele é um cara super ativo, faz as atividades de alongamento para a gente. Ele é um super exemplo para isso, para as pessoas saírem do comodismo e praticarem uma atividade. A competição mais recente foi a Corrida de São Silvestre, que rendeu até medalha. Foi a terceira vez que ele participou do evento. Que gosto que tem essa medalha? Essa aqui tem gosto de 10 anos de dificuldade, de dor, que se transforma em chocolate, se transforma em bolo, se transforma em abraçar minha avó, Maria Bispo, de 91 anos. E o professor universitário também não se limita ao esporte. Enfrentar novos desafios é sempre uma missão. Éder também tem uma relação forte com a música e com a literatura. Como que surgiu essa ideia de escrever livros? Então, a escrita de livros surgiu inicialmente aqui como resultado do meu trabalho na universidade. Os meus seis primeiros livros, eu tenho sete livros, são livros que mostram, que são resultados aqui das pesquisas, das investigações sobre ensino de física para alunos com deficiência visual. Estão aqui, né? Eu estou com alguns deles, né? São seis... Eu estou com seis livros, mas foram sete, né? E o primeiro livro foi esse daqui, com a capa escura, ensino de física e deficiência visual. Dez anos de investigações no Brasil, eu lancei esse livro em 2008 e ele sintetiza o resultado de dez anos de investigações. Porque eu iniciei as pesquisas sobre como ensinar física para alunos com deficiência visual em 1997 e em 2008 lancei esse livro com uma síntese de todas essas pesquisas. Esse livro aí teve apoio da FAPESP na época, inclusive. Vamos falar um pouquinho do último livro, Estrangeiro, né? Estrangeiro... Ele é um pouco diferente dos outros. Esse é um livro diferente. Ele tem, primeiro, teve um objetivo de mostrar a minha autobiografia. Como eu saí do fundo da sala e cheguei à livre docência, o primeiro professor com deficiência visual na área de física a chegar ao título de livre docência. E um outro objetivo dele é que ele é um livro de contos, histórias, né? Onde o cego é protagonista. A música faz parte da minha vida, como também um projeto cultural, que sempre fez parte da minha vida. Eu lancei esse terceiro álbum porque em 2016 eu participei do 42º Festival de Música Popular de Ilha Solteira. E cheguei à final e venci o festival como na categoria Melhor Interprete de Silêncio, com a música Atriz dos Meus Sonhos. Eu compus várias canções que estão no álbum Inquietude e eu adoro cantar a música. Eu acho que os políticos têm que investir muito no Brasil em fazer com que as pessoas tenham acesso à música, acesso à cultura. Isso sempre fez parte da minha vida. O álbum está aí junto com o disco. Está aí no final do livro. No final do livro. Éder professor, atleta, escritor e cantor. Enquanto houver limites a serem superados, deficiência nenhuma vai atrapalhar os planos dele. Só para a gente finalizar então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que talvez estejam com alguma deficiência, com vergonha de sair de casa, com vergonha de serem protagonistas. O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu diria primeiro, olha, para as pessoas que têm deficiência, não é fácil ter deficiência. E a questão é aí. As coisas são tão difíceis quanto possíveis. A questão é lidar com a deficiência, lidar com essa dificuldade e entender que a dificuldade está muito ligada com a possibilidade. Outra coisa é para os pais das pessoas que têm deficiência. Não proteja tanto o seu filho. Deixe o seu filho bater asa. Não tenha medo de que ele caia, de que ele tropece, de que ele se frustre, de que ele se machuque. Nasça um preto o teu cantar, é tão triste como o meu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus.